Por que que eu me sinto insegura e sem confiança? É justamente o que eu acabei de falar, né? Você precisa parar de se sabotar. O que que é a autossabotagem? A autossabotagem é aquela sua voz interna que você mesmo fala pra você e, ó, te puxa pro baixo. Então, por exemplo, eu nunca vou conseguir, é muito difícil, eu sempre fui tímido, né? Ah, pras outras pessoas é mais fácil, eu sou muito novo, eu sou muito velha, eu não tenho estudo. Então, cada frase que você diz pra você mesmo gera uma emoção em você. Essa emoção pode ser de medo, pode ser de insegurança ou não. Então, por que que você se sente inseguro? Porque você alimenta a insegurança em você. Por que que você tem medo? Porque você alimenta o medo em você. Não importa se foi um trauma do seu passado. Se você ainda tem isso hoje, é porque você está alimentando. Então, pare de se sabotar. Medo de ser julgada, todo mundo tem. O problema é esse medo te impedir. O problema é esse medo te paralisar. Não deixe esse medo te paralisar. Como? Coloque pequenas ações, vai lá e faz. 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 Obrigado.